Adultos com mais de 50 anos já podem receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em todo o estado. A etapa de imunização contempla também todos os profissionais da saúde. Só na capital paulista, mais de 1 milhão e 500 mil pessoas poderão receber o segundo reforço. A Adriana é técnica de enfermagem no Hospital Sírio-Libanês e tem 52 anos. Ou seja, conseguiu se vacinar hoje com a quarta dose tanto pela idade quanto pela área de atuação. Exposta diariamente no ambiente de trabalho, ela conta que estava na expectativa pelo novo reforço. Eu já tomei a terceira dose em outubro e a imunidade já não existe mais. Ela dura de quatro a cinco meses. Então é importante estar no começo do inverno, porque senão a tendência é piorar. Os hospitais já estão cheios, onde eu trabalho já tem alas cheias. O Fábio também chegou cedo nesta UBS, localizada na Bela Vista, centro da capital paulista. Completou 50 anos recentemente e se tornou elegível para essa nova etapa de imunização contra a Covid-19. Faz quanto tempo que você tomou a última? Faz cinco meses. É fundamental, né? Se a gente não acreditar na ciência, vai acreditar em quem, né? A nova dose de reforço pode ser aplicada quatro meses depois da terceira dose. Os municípios deverão utilizar as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, conforme disponibilidade nas unidades de saúde. A Secretaria Estadual informou que disponibilizará novos lotes de imunizantes no início da semana, conforme solicitação dos municípios e também de acordo com o envio de mais vacinas por parte do Ministério da Saúde. Em maio, a Prefeitura de São Paulo já havia enviado um ofício ao Ministério, solicitando autorização para ampliar a quarta dose para ambos os grupos contemplados a partir de hoje. A medida, então, foi anunciada pelo chefe da pasta, Marcelo Queiroga, na semana passada. No sábado, o Ministério publicou nota técnica que possibilitou os estados e os municípios iniciarem a nova fase. Até então, a recomendação era de que a quarta dose deveria ser aplicada somente em pessoas acima de 60 anos ou imunossuprimidos. A taxa de aplicação da quarta dose na capital paulista está em torno de 60% na população de 60 anos ou mais. E a expectativa é de que a ampliação do programa faça com que a adesão aumente. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, 942.800 adultos entre 50 e 60 anos já podem receber a segunda dose extra em São Paulo, assim como 600 mil profissionais de saúde maiores de 18 anos.